Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só nosso primeiro dia do Christmas in July. Esse mês está recheado de prêmio e você não pode ficar fora. Hoje você pode ganhar um kit da Young Living que chama a Raindrop Technique. São nove olhos e dois olhos carreadores, mais o difusor. Também você pode ganhar um bracelete lindo, que é um difusor também. E os prêmios mensais da Young Living que você já sabe que se você fizer de 100 PV é um batom labial de Grapefruit. Se você fizer 190 é um Peppermint, um Lavanda e o batom de boca. Se você fizer 250 é todos os prêmios, todos os prêmios. E se você fizer 400 pontos, são todos esses prêmios e o Valor. O Roll-On de Valor. E aí você pode concorrer a um ano de frete free, de envio free. Então não dá para ficar de fora. Como que você ganha? Como que você concorre a todos esses prêmios? Então se você postar, se você fizer a sua ordem hoje, no primeiro dia do Christmas in July, você concorre a esse. Não esquece de entrar no grupo do Facebook da Joana Malone, que é o Smile Drop Library. Vai estar o post aqui também. Clica lá e adere e entra no grupo. E aí você comenta. Hoje eles vão estar ensinando. Vai ter uma aulinha de como usar esse kit. E aí eles vão estar fazendo o sorteio para todos aqueles que fizerem a ordem hoje de no mínimo 100 PV. Sabe quanto custa esse? Só o kit da Raindrop? Ele custa 202 dólares. Fala para mim que companhia que se você comprar 100 dólares, você ganha 10. E ainda você concorre a um kit de 202 dólares, a um bracelete lindo, que é difusor. Você pode levar. Eu tenho uma amiga que é viciada. Ela põe Joy e Frank, vocês trabalham. O povo enche o saco dela. Ela está em paz, porque eles ajudam a guiar o nosso dia, a seguir o nosso dia. Então, não fique fora da promoção do Christmas in July. Segue aqui abaixo. Todas as promoções de hoje. E não deixe. Adianta a sua ordem. Se você tem ordem para o final do mês, adianta para agora. Dá uma organizada aí nas suas contas dessa semana. E vamos concorrer todos os dias a cada prêmio maravilhoso que a gente tem para você. Bora lá? Bora participar? Beijo!